Olá, tudo bem? Nesta aula nós iremos falar sobre a diferença de pista, faixa e linha, como identificar. Vamos saber também se você pode ou não ultrapassar, se a via é de sentido único ou de duplo sentido. Isso e muito mais nesta aula, então assista até o final que tem novidades para vocês. LM Cursos de Trânsito, se você quer fazer pós-graduação na área de trânsito ou cursos para agentes de trânsito, aqui na descrição do vídeo tem tudinho para vocês, tá bom? A LM Cursos é uma empresa excelente, tá bom? Tem tudo sobre ela aqui na descrição do vídeo, site e muito mais. Vamos para a explicação então. Aqui nesta imagem nós temos aqui uma pista, nós temos o canteiro central dividindo a segunda pista. Então nós chamamos isso daqui de pista dupla, certo? Porque tem um canteiro central, algo físico separando as pistas, beleza? Do lado A aqui, nesta pista nós temos duas faixas. Faixa é por onde transitam os veículos, então nós temos a faixa onde transita o carro vermelho e a faixa onde transita o carro branco. Isso aqui que o pessoal chama de faixa branca não é faixa. Você acabou de ver o Rafael falando que faixa é por onde transitam os veículos. Isso daqui tem que ser chamado de linha. Linha de divisão de fluxo. A linha divide dois fluxos aqui e no mesmo sentido. Por que no mesmo sentido? Porque a linha é branca. Toda vez que a linha for branca indica sentido único, beleza? Aqui em cima, do lado B, nessa outra pista, a gente falou que é pista dupla, né? São duas pistas. Nessa outra pista são duas faixas também. A faixa onde está o carro azul e a faixa onde está o carro preto. E aqui nós temos uma linha que divide as faixas. Essa linha na cor amarela. A linha amarela indica duplo sentido de circulação. Então, quando você estiver dirigindo, você olhar para o chão e você perceber que a linha é branca, indica sentido único. Quando você perceber que a linha é amarela, indica duplo sentido de circulação, beleza? Essa imagem aqui, a gente consegue entender perfeitamente, tá certo? Isso e isso daqui. Legal? Depois eu vou explicar para vocês sobre linha seccionada e linha contínua, tá? É num segundo momento aí eu já vou falar sobre isso. Aqui nós temos uma pista simples. Por que pista simples? Porque linha não divide pista. Linha divide faixa. Aqui você perceba que não tem um canteiro central nada físico dividindo as pistas. Beleza? Então, aqui nós temos uma pista simples apenas, com duas faixas. E perceba que a linha que divide as faixas é amarela. Então, uma via de duplo sentido de circulação. O lado A e o lado B são os fluxos opostos. Aqui é pista simples ou dupla? Pista simples. Para falar da pista dupla, a linha amarela, nem a linha branca, muito menos a linha branca, pessoal, divide pista. As linhas dividem sentidos no mesmo ou opostos. Aqui nós temos uma linha amarela dividindo uma pista em sentidos opostos. Do lado de cá nós temos duas faixas no mesmo sentido. E do outro lado nós temos duas faixas no sentido oposto, tá certo? Então, aqui indica o que é duplo sentido. E aqui indica que é sentido único, tá certo? Aqui nós temos uma pista simples. Do lado A nós temos duas faixas de circulação no mesmo sentido. E do lado B nós temos uma faixa apenas. E aqui a linha amarela dividindo o fluxo nos sentidos opostos. Aqui nós temos uma pista dupla. Olha pra você ver. Aqui nós temos uma pista, uma divisão física. Aqui nós temos outra pista. Do lado A nós temos duas pistas no mesmo sentido, porque a linha é branca. E do lado B nós temos sentido único também, porque é uma pista apenas. Aqui dessa imagem nós temos uma pista no mesmo sentido, tá certo? Porque a linha é amarela. Uma linha dividindo duas faixas. Aqui, pessoal, queria falar pra vocês agora sobre ultrapassagem. Quando a linha é contínua, você não pode ultrapassar. Quando a linha é seccionada, você pode ultrapassar. Linha contínua não pode ultrapassar. Linha seccionada pode ultrapassar. Só que perceba que nessa imagem a linha não é branca. A linha é amarela. Então existe o risco, pessoal, de colisão frontal. Por isso, muitas vezes, pela largura da pista, pelo fluxo de veículos, eles utilizam duas linhas. O lado A pode ultrapassar? Não. E o lado B também não. Quando é duas linhas, a linha que está do seu lado se aplica à sua pessoa. A linha que está do outro lado se aplica a quem vem no sentido contrário. Então, o carro vermelho quer ultrapassar o carro branco. O carro azul quer ultrapassar o carro preto. Perceba que linha contínua, nenhum dos dois lados pode ultrapassar. Nesse momento, uma linha ficou seccionada. Qual carro poderá ultrapassar? O carro vermelho, que está do lado A. Porque a linha está seccionada do lado dele. Está vendo? Isso reduz o risco de acidente e colisão frontal. E desse lado, agora, seccionou o lado B. Qual carro pode ultrapassar? É o carro azul. Porque o lado dele está seccionado. Está vendo? Permitindo a ultrapassagem. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Assista essa aula outras vezes. Anote. Já deixa o like, se inscreve e compartilha. Muito obrigado.